A Rotam, eu sou um dos padrinhos da Rotam, vocês viram isso? Mas as motos já existiam na polícia, verdade, só que eram dispersas. Cada batalhão tem a sua equipe, cada unidade tinha um modo de trabalhar. Hoje, há alguns anos, há cinco anos foi unificado. A Rotam hoje é quem comanda todo o patrulhamento de moto em toda Paraíba. E eu sou um dos padrinhos e vai haver no dia 3 de agosto, vai acontecer o segundo passeio motociclista. E hoje foi entrega dos kits, você ainda pode se inscrever, mostra aí. As fotos... Olha aí. É o Capitão Ítalo, eu estive lá, olha aí. Falando sobre, é o subcomandante, o Capitão Ítalo, temos o Coronel Moura. E se você quiser se inscrever, é só entrar na página da Rotam. Quem também não precisa também, porque adquire um kit para ajudar, né? Lá nós fizemos a doação de um quilo de alimentos, vamos levar para o Padre Zé. E vai ser no próximo sábado, Vidaena. Às 2h30, um percurso de 30 quilômetros e termina lá onde tem o farol do Cabo Branco, né? Isso aí, eu estive lá. São um dos entusiastas da Rotam, segundo o passeio motociclístico, viu? Muito bacana isso. É bacana, é bem organizado, o trânsito é todo corretinho, com segurança. Muito bom, né? Olha, e na manhã de hoje foi...